Eu tenho consciência que eu vou entregar um outro país, um país com gente menos pobre, um país com os trabalhadores grandes mais, um país com a democracia mais consolidada, um país com a infraestrutura muito mais forte do que nós já tivemos em qualquer momento. Então eu acho que o Brasil hoje se encontrou consigo mesmo. Nós fizemos uma aposta concretamente na ampliação do mercado brasileiro e isso só se pôde fazer por um conjunto de políticas públicas. Efectivamente, se incorporaram milhões de homens e mulheres que estavam marginados pela atividade produtiva, seja como produtores, seja como consumidores. Brasil, mais uma vez, esta filha tua não fugirá da luta. O que provavelmente alguém perguntará, bueno, e com tudo isso, por que se reverteu essa situação? A origem dessa crise, ela começa no governo Dilma, por vários determinantes. O primeiro foi uma inflexão muito grave nos preços das commodities internacionais. A segunda razão foi a seca. Nós tivemos, em 2015, a pior seca dos últimos 80 anos. Aumentou o custo de energia, pressionou a inflação, que com essa crise nas contas externas, aumentou os juros e reduziu o crédito. Um terceiro fator, e eu acho que é o fator mais decisivo da crise, foi a crise política. Nós vencemos em 2014, mas perdemos a eleição no Congresso. Veio uma maioria conservadora, e eles começam uma obstrução sistemática. Você veja que em 2016, até maio, não tinha uma comissão instalada, não se votava nada. Se você quiser dar uma tarefa das mais complicadas para o deputado Eduardo Cunha, ele as simplifica, porque trabalha muito. O fato do Cunha estar à frente disso, ter seus interesses não recebidos pela presidenta, pelo governo, ter tido o apoio do PT aqui para a presidente da casa, o PT ter votado pela suspensão dele, pela cassação, isso tudo acabou influenciando para que ele levasse à plenária abertura do processo de impeachment. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolheu um pedido de abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. O mesmo dia em que a bancada do PT, na Câmara, anunciou que vai votar pela continuidade do processo de cassação de Cunha no Conselho de Ética. Quer dizer, uma quadrilha política tomou conta do Estado brasileiro para implementar uma agenda ultraliberal que ataca profundamente os interesses do povo pobre, das massas trabalhadoras, das classes trabalhadoras. Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. Então, houve aí um processo de crise política. O nome da crise é golpe. O modelo Temer é um projeto econômico e político que só se pode implementar por meio de uma acção brutal como foi esse golpe. E é por isso mesmo que ele está fazendo aquilo que não foi feito no seu todo, que é agradar totalmente o capital financeiro para atrair o capital internacional. Então, com privatizações. A primeira medida importante foi o projeto do senador Serra, que era essa da venda do pré-sal, a entrada do capital estrangeiro, a revisão da partilha na Petrobras, entende? Todo aquele modelo de inclusão social, de reduzir a desigualdade social, de criar um grande mercado interno de consumo de massas para sustentar o país. A exportação seria um complemento, mas um país grande, um mercado interno forte, dá competitividade, escala e melhora o ambiente, a autoestima do Brasil. A nossa política externa de uma inserção soberana do Brasil, a integração regional, Mercosul, Celac, tudo isso eles paralisaram. Usam, inclusive, aquilo que era para integrar e aproximar para excluir e perseguir, a exemplo da Venezuela. A primeira atitude desse governo foi tentar isolar e persiste a cada dia um esforço de isolamento e não permitir uma integração regional, um respeito às especificidades de cada país, uma construção democrática. Esvaziar os BRICS, a nossa articulação com Rússia, Índia, China, África do Sul, que era um contraponto na política externa, em todos os fóruns multilaterais, em toda a agenda internacional, está completamente esvaziada. O que é interessante é a amplitude e a intensidade da aplicação desse novo modelo. Fíjense, primeiro, eu não vou detalhar, mas vou chamar a atenção para alguns hitos dessa atividade contra a reforma em curso hoje em dia no país. O congelamento dos gastos do presuposto por 20 anos. Isso é não somente uma burda medida em contra da economia do país, congelar o gasto público por 20 anos, mas que é, sobretudo, um golpe tremendo em contra da democracia, da política. Os estudantes brasileiros foram os primeiros a resistir contra o governo Temer. As primeiras manifestações depois do golpe foram ocupações estudantis nas escolas, nas universidades, contra as reformas do ensino médio e a PEC 55, que congela os direitos sociais para os próximos 20 anos. Na área da educação, eles aprovaram uma emenda constitucional que define que na área social você só vai reajustar pela inflação do ano anterior o máximo de reajuste que você pode dar no orçamento pelos próximos 20 anos. Ou seja, qualquer crescimento econômico não vai fomentar o investimento em educação, que devia ser a prioridade das prioridades. Isso significa que os próximos cinco presidentes não poderão tomar nenhuma decisão mais além do programa que eles tenham defendido nas eleições, porque já está dado desde o começo que o gasto não pode ser mais além disso. Isso é uma coisa incrível. Isso nos leva a uma situação tremenda. Estamos destroçando as possibilidades de crescimento do país e estamos empurrando o Brasil, que é uma grande economia, um país com mais de 200 milhões de habitantes, a uma situação semejante à dos países mais pobres e mais desassistidos de África, por exemplo. Eles, por exemplo, acabaram com um programa que era o Pronatec, um programa de formação, qualificação profissional e técnica dos trabalhadores. Em quatro anos nós tivemos 9 milhões e 400 mil matrículas. Para os trabalhadores que tinham o ensino fundamental, por exemplo, as mães do Bolsa Família, 1 milhão e 750 mil mulheres fizeram o Pronatec. E foi uma porta de saída do programa. Era sair do Bolsa Família para trabalhar no mercado formal e melhorar a renda da família. Era os cursos que nós chamamos de formação inicial e continuada, de qualificação do trabalhador. Eles simplesmente acabaram com o programa. Vamos pensar, por exemplo, numa das políticas públicas utilizadas pelo governo do PT que teve a maior adesão e simpatia da população brasileira, que é o ProUni. O que é o ProUni? É uma política pública operada pela iniciativa privada. O que mostra claramente que não interessa o tamanho do Estado e sim a capacidade que o Estado tem de oferecer igualdade de oportunidades. Me chamo Carlyene. Fiz o ensino fundamental na escola aqui perto de casa. O ensino médio eu já terminei grávida de segundo filho. Na periferia tem muita essa cultura. Ah, fulano. Ixi, fulano teve filho. Acabou com a vida. Então, a gente não vai ser mais nada. Mas eu não queria parar de estudar. Pelo menos no ensino médio eu vou terminar. E aí trabalhei de várias coisas. Trabalhei em posto de gasolina. Mais ou menos em 2008 eu estava com 23 anos. E aí eu estava assistindo televisão e passou uma propaganda do ProUni. E aí eu falei assim, ah, eu terminei em 2003, 2008, 5 anos sem estudar nada. Eu falei assim, ah, não vai custar nada. Eu vou testar, né? E eu tirei a nota para fazer medicina de graça. E aí eu fui para me matricular para fazer medicina. Só que eu nunca imaginei que eu não podia fazer medicina de noite. Porque eu achei que eu ia estudar de noite. Mas medicina é integral. Como que eu ia estudar integral com duas crianças pequenas, né? E aí eu achei uma coisa que tinha mais a ver foi a psicologia. Em 2015, que nós fizemos o exame de avaliação da conclusão, os alunos que concluíram a graduação, 35%. Um entre cada três estudantes era o primeiro da família que teve um título de educação superior. Primeiro na história da família. Então, essa mudança de inclusão, que é a política de cotas na universidade pública, metade das vagas hoje são para os estudantes da escola pública, com recorte de renda, pobre, negros e indígenas. Nós conseguimos passar de 3 milhões e meio de matrículas para 8 milhões e meio de matrículas no ensino superior. 5 milhões. Lula e Dilma, 5 milhões de estudantes a mais na universidade. Então, estava sendo feito. Agora está mais apreensivo, porque talvez não tenha mais proúnia no ano que vem. O ano mais grave vai ser o ano que vem, porque eles cortaram agora 4 bilhões e 200 bilhões do MEC, e o ano que vem só pode reajustar pela inflação, que vai estar em torno de 4%. Então, não reponho mais esse recurso. Ou seja, o corte de hoje é grave, mas de amanhã será maior. É o paradoxo de Temer. Por que adiantar o pobre votar? A gente escolheu um projeto. E o que eles falaram para a gente? Os votos de vocês não importaram. Não importa. Porque a gente tem um projeto muito maior. Então, o nosso projeto é acabar com tudo que eles já fizeram. O esforço do golpe é destruir a memória das realizações. Como se isso os fosse legitimar. Não vai. Cada dia, o forço entre eles e a opinião pública, o sentimento popular é maior. É um abismo incontornável. Vamos pegar o exemplo da saúde. Mas ele também está presente na educação, na assistência social, em várias outras políticas. Mas olha a saúde. O Brasil é o país, o único país com mais de 100 milhões de habitantes, que adotou um sistema universal de saúde. São mais de 27, 28 anos de construção. O SUS procura tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, conseguir produzir mais saúde para quem mais precisa. É muito difícil que se garanta aos brasileiros e brasileiras um sistema universal e integral à saúde, da vacina ao transplante. Somando os recursos das prefeituras dos estados da União, os brasileiros contam com apenas R$ 3,00 por dia para cuidar de saúde. Então, é um grande desafio que nós temos e que tende a piorar à medida em que nós enfrentaremos, ao longo dos próximos 20 anos, o novo regime fiscal imposto pelo governo Temer. Uma situação que levará a um verdadeiro caos das políticas públicas e, em particular, coloca o sistema único de saúde na berlinda. O que o governo atual diz é que o povo não cabe no orçamento. Portanto, tem que fazer escolhas, o que significa dizer que uma parte da população vai deixar, já está deixando, embora pague imposto, de receber benefícios que esse estado mesmo possa lhe oferecer. Isso é uma tragédia. É só gente muito estúpida para fazer isso com política fiscal. Veja, a política fiscal é fundamental para ter o equilíbrio econômico e macroeconômico. Se você coloca a política fiscal esterilizada, ou seja, congelada e, inclusive, obrigando redução, você perde o instrumento de intervenção na economia. Você tem política fiscal, você tem câmbio e política monetária. Então, você vai ficar só com câmbio e monetária? Já não dá para a gente. Já temos um juros estratosférico, tem um problema de câmbio. E aí nós vamos jogar a política fiscal como se ela não fosse necessária? Veja, você congelar por 20 anos quer dizer você reduzir. Um país como o Brasil, que tem um nível de investimento baixíssimo, 16% do seu PIB, é jogar o Brasil no fundo do poço. Nós estamos convencidos, muito convencidos, de que a saúde não pode ser tratada como uma mercadoria. E o grande problema é que nesse Brasil do golpismo, esse Brasil ilegítimo, as questões fundamentais como saúde, educação, previdência social e outras políticas públicas, deixam de ser uma obrigação do Estado, um compromisso da sociedade com um país mais justo, mais solidário, para se tratarem como mais uma oportunidade do mercado. E nós temos uma bateria de reformas políticas que dizem respeito ao enxugamento do Estado, ao Estado mínimo, a, eu diria, trazer o Brasil novamente para a órbita dos países capitalistas centrais, em vez de políticas alternativas, de política externa, e, na verdade, ajustar o país do ponto de vista do Estado. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. O que é outro absurdo, como é que você mexe, você muda toda a legislação, você interfere nas relações de trabalho sem um diálogo, sem uma mesa ampla, com diálogo para ver, ouvir as partes, ouvir a sociedade. Você desorganiza completamente aquilo que a gente conquistou nesses anos todos, desde o Getúlio Vargas, presidente, até JK, Lula, Dilma, enfim. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu código de direitos, a sua carta de emancipação econômica. A CLT, ela harmoniza, organiza um conjunto de leis que, ao longo da década de 30, foram sendo aprovadas pelo Estado, foram sendo promulgadas pelo Estado. Ela cria uma espécie de ator político novo, que é o trabalhador mobilizado, buscando realizar os seus direitos. E isto, o empresariado não deseja, não quer, não permite, nunca admitiu. Por quê? Porque o empresariado quer uma classe trabalhadora passiva politicamente, barata, dócil, e sem, evidentemente, participação na vida política. Meu nome é Iago, eu tenho 16 anos, eu faço os cursos pré-militar, a minha rotina começa às 7h20 da manhã e termina às 11h40 da noite. Venho para cá, estudo, estudo, aí meio-dia eu dou almoço, trabalho até às 4h, e isso tudo para estar mais preparado possível para o mercado de trabalho, que hoje está muito concorrido, muito difícil. Por exemplo, eu tenho 16 anos, eu acabei de ingressar no mercado de trabalho. Se eu não for demitido, se uma empresa, como se eu to precisar, se uma empresa decidir ficar comigo, e se não me demitir, eu só vou me postar com 65 anos, se eu não for demitido. A forma que o tema me propôs, eu não acho que foi boa, é uma exploração para a pessoa. Hoje em dia se está tratando de resolver um suposto déficit da segurança social, tornando cada dia mais improbável que a maioria da população brasileira se jubile. porque são tantas as restrições de idade, de plazos de contribuição, de selectividade, etc., que queda claro que a maioria vai morir antes de chegar à idade ou ao plazo de contribuição suficiente para jubilarse. Fiz 65 anos em 2015 e, depois disso, eu continuei dando aula na graduação, dando aula na pós-graduação, orientando, e até que, em começo desse ano, eu, em função dessa situação da reforma, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com essa reforma, pelo menos nesse ano, cinco professores comigo pediram aposentadoria, para não perder os direitos que a gente tem, porque é dito que os direitos estão garantidos, mas as pessoas não confiam nisso. Ninguém seria eleito dizendo que vai acabar com a aposentadoria da população. Então, somente um golpe institucional, um golpe da toga, um golpe de um Congresso Nacional fragilizado, é que poderia proporcionar todos esses retrocessos que estão acontecendo no Brasil. O 50% de arrecadação de impostos que vai para pagar a dívida pública são intocáveis, são religiosamente pagos. Nenhum meio de comunicação de massa no nosso país questiona isso. Isso aí é um tabu. Então, o que acontece? Lógico, você vai ter que apertar os gastos de todos os setores sociais, inclusive do investimento público que paralisa o país, porque não tem recurso para investir. Então, tudo isso paralisa a nação brasileira. A gente quer que as pessoas envelheçam na miséria, que envelheçam tendo renda, tendo condição digna de vida. A gente tem hoje 70% dos nossos idosos brasileiros, se não tivesse aposentadoria, estariam na miséria. Então, quando você acaba com a aposentadoria, você está dizendo que os futuros idosos vão estar na miséria. E é isso que a gente não pode permitir. Uma situação bastante dramática para a classe trabalhadora, que vem perdendo o emprego. O Brasil hoje é praticamente o segundo país do mundo em quantidade de desempregados, em termos absolutos, em termos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, e uma queda importante na taxa de salários. A terceirização, inclusive, está acoplada com a questão da Previdência, porque um dos aspectos dela é transformar o cidadão em uma pessoa jurídica, que é a pejotização, que nós chamamos. Então, os contratos serão individualizados e precarizados. Então, isso é outro aspecto do conjunto de medidas que eles estão trabalhando, trabalhando na reforma trabalhista, na reforma previdenciária e também nas terceirizações. Se você for pensar do ponto de vista do mercado de trabalho no país, isso é desastroso, porque o trabalho terceirizado é arquiconhecido no país. É um trabalho, vamos dizer assim, pior remunerado, é um trabalho com jornadas mais longas, é um trabalho mais degradante, ou seja, com maior adoecimento. Obviamente, se você tem uma redução de direitos, redução de salários, isso significa dizer que o trabalhador terá menos renda para poder comprar. Esse não é um problema, aparentemente, para o governo atual, porque ele abandonou a perspectiva de crescer pelo mercado interno. A perspectiva é crescer pelo mercado externo, e os setores que produzem não se preocupam com o mercado interno, mas com o mercado externo. Então, nesse sentido, a fórmula pode, de certa maneira, colaborar nessa perspectiva de que o país cresça, é uma sociedade para um terço. O resto vai tentando viver, de uma forma, basicamente, sobreviver a essa circunstância, porque é um projeto diferente do que nós tínhamos até então, que era crescer pelo mercado interno. Esse governo está entregando o país, está entregando o país à nossa Petrobras, a nossa Caixa Econômica, o nosso BNDES, os nossos Correios, o nosso Banco do Brasil, o nosso pré-sal, que nós já tínhamos votado de que seria 75% para a educação brasileira e 25% para a saúde do povo brasileiro. Mas eles não querem isso, porque eles têm que se alimentar as clínicas privadas deles, têm que ter aposentadoria, mas eles querem que nós tenhamos uma previdência privada e que o governo se disfarça de todos os compromissos que lhe é devido. É óbvio que é necessário enxugar gastos, mas onde está o desperdício mesmo? Como você pode, através da busca de eficiência, garantir que o Estado consiga fazer mais gastando menos dinheiro? É isso que dialoga com o anseio de boa parte da população brasileira, que acredita que o papel fundamental do Estado é oferecer oportunidades para que todos consigam ganhar o seu dinheiro e sustentar a sua família. Não basta fazer transformações, por profundas que seja, e ao mesmo tempo também por limitadas, porque se fazem não por meio de uma revolução, mas por meio de um processo democrático, dentro das leis, com as restrições que as instituições muitas vezes planteam a reforma, a mudança. Não basta fazer isso. tem que fazer junto com isso uma grande atividade de movilização política, para que a gente se dê conta, concretamente, que não está recebendo uma limosna, uma donação do Estado, mas que ela é o ator principal, o ator fundamental de um processo de mudança. A agressividade do governo golpista, pela retirada dos direitos dos trabalhadores, mostra que eles têm muita pressa de passar rapidamente reformas antidemocráticas, antipopulares, mas o povo está tomando ciência, o povo está fazendo conta, no caso da reforma da Previdência, então nós estamos assistindo a uma melhora da mobilização social, apesar de todo o impacto, da derrota do que foi o governo da Dilma Rousseff. O caminho é ir para a rua, e precisa cada vez mais unidade, cada vez mais luta, cada vez mais passeata, manifestação, confusão, para derrotar esses retrocessos. Faça amor, não faça golpe! Se não tiver povo na rua, essa casa não vai sentir pressão. O governo não está preocupado com a eleição, porque ele sabe que não vai se reeleger, não vai disputar a eleição, então está colocando todas as medidas amargas, mas essa casa não, a maioria aqui vai disputar a eleição em 2018. Então a pressão popular é fundamental para a gente barrar essas reformas. Eu acho que a luta social, ela é fundamental para definir o rumo do processo, e eu só vejo uma porta de saída para a crise. Eleição, voto popular, e um governo que emane do povo, que nós respeitaremos qualquer que for o resultado. Todos os direitos que nós temos hoje foram resultado de lutas políticas, né? Conquistadas aí com muita batalha, muito sofrimento, muitas pessoas morreram, apanharam, ficaram desempregadas, passaram fome, para a gente ter o direito que nós temos hoje. É um momento histórico, é um momento necessário, justamente porque a classe trabalhadora tem sentido aí na pele, né, as questões desse governo. É um grito único para dizer que este país ainda tem jeito, e que nós vamos segurar isso, nem que seja na unha. Há um problema histórico no Brasil que é pelo de fundo, é o racismo institucional, é o renocídio. Você, guardado, também é explorado. Nós vamos fazer um enfrentamento que vai fazer com que esse governo deixe desistir. Fora TV! Fora TV! Fora TV!